Deixa eu só passar um brilhinho aqui, porque já basta as olheiras, né? Então... Como eu estou num período que eu não estou muito fã de maquiagem, a gente se vira com a sobrancelha e com o batom, que já dá pro gasto. Mas... Então, meninas, vamos preparar junto comigo o tratamento de hoje, que eu resolvi fazer uma reconstrução natural. O primeiro ingrediente que eu irei utilizar é o mel. Se vocês tiverem o mel de abelhas, é melhor. Do contrário, vocês podem fazer o melzinho de açúcar, pode utilizar o mel de babosa, o mel de quiabo, o melzinho que vocês tiverem em casa, tá bom? E eu vou colocar aqui a quantidade necessária pro meu cabelo, que são aproximadamente duas colheres de sopa. O mel, além de ser super hidratante, ajuda a encorpar os fios, dá aquela flexibilidade evitando a quebra, é maravilhoso pro cabelo. O segundo ingrediente que eu irei utilizar na minha receita é o leite de coco, que é um reconstrutor natural da fibra capilar. Vou colocar também duas colheres de sopa. E o leite de coco, além de agir como um reconstrutor natural, ele também ajuda a hidratar e a nutrir os fios. É um ingrediente maravilhoso. Inclusive, vocês podem utilizar ele puro nos cabelos, que deixa um efeito lindo, além do tratamento em si, que ele super trata o cabelo. E por último, eu irei utilizar uma máscara capilar, que é hidratante, só que ela contém aminoácidos na composição e ajuda a reparar pequenos danos na fibra capilar. Eu gosto muito dessa máscara. E o bom é que ela é liberada, né? Vou colocar aqui a quantidade que dê pro meu cabelo. Vai no olhômetro mesmo, gente. Aqui é mais do que o suficiente. Agora eu vou misturar bem todos os ingredientes. Vou lavar os meus cabelos com shampoo transparente. Shampoozinho normal, não é shampoo anti-resíduos, nem detox. Não, esses shampoozinhos transparentes, tipo da Pantene, tipo da gota dourada, que a gente encontra com facilidade, tá bom? Vou retirar bastante o excesso de água. Vou aplicar o tratamento da raiz até as pontas, até mesmo porque eu tô utilizando a máscara liberada. Vou aguardar 40 minutinhos. Após o tempo de pausa, eu vou enxaguar, condicionar e finalizar normalmente. Mas então, minhas divas, é isso que estou aqui para mostrar o resultado do tratamento reconstrutor pra vocês. Na realidade, é uma reconstrução mais natural, porque a gente não utilizou a queratina. E vai deixar o cabelo com aquele aspecto mais nutrido. Além de um brilho maravilhoso. Deixa eu tirar aqui a xuxinha. E olha só como tá esse cabelo, gente. Olha que brilho que ficou. O cabelo. Olha que reconstrução maravilhosa. Olha que arraso, gente. E é isso, minhas divas. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. A receita é super fácil, porque vocês só vão acrescentar dois ingredientes na máscara de vocês. Vai deixar o cabelo com acidosidade, com brilho, com aquela pegada mais de nutrição. Vocês vão gostar. E vocês podem fazer essa receita uma vez a cada 10 dias. E ela pode ser utilizada por todos os tipos de cabelo. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Deixa um super beijo. E a gente se encontra lá no Instagram. Arroba no Vale da Maria. Beijo. Tchau. Tchau.